Oi! Eu sou o Gabriel Jordan e recentemente tivemos o lançamento de Corrida das Blogueiras, 4ª temporada. Reality esse que eu amo e muito orgulho de ter feito parte na edição anterior. E que toda temporada eu acompanho do início ao fim. Infelizmente não estive presente no Premiere, porém nem motivos, inclusive porque eu tô muito doente. Servindo muita beleza, né gente? Mas assim, pela voz, acho que vocês conseguem perceber que eu tô meio gripado. Mas, mas assim, não podia deixar de vir aqui no canal prestigiar o lançamento da mais nova temporada do reality show que eu participei e que eu tenho muito carinho, que eu amo tanto. E prestigiar todo o trabalho duro dos meninos. Então, se você já quiser conferir o meu react, né, em primeira mão aqui, as minhas primeiras opiniões. A louca review de reality show. Já vai deixando seu like aí embaixo, se o novo por aqui se inscreve, aquele blá 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 de sempre. E bora assistir Corrida das Blogueiras, 4ª temporada! E finalmente eu vou ter entretenimento de novo. É a Corrida das Blogueiras. Então, gente, bora começar esse react que eu tô muito animado. Vou mudar aqui vocês pra essa nova interface do react de fato. Vamos dar play nesse episódio. Tudo muito chique, gente. Olha só o cenário, parece que não é a minha temporada. Só que tem todo um revamp, né, toda uma mudança na paleta de cores. Tudo muito preto e branco, muito chique. Olha ele, servindo muitos looks. Bem-vindos à 4ª temporada de Corrida das Blogueiras. Por mais um ano, estamos dando a largada por mais uma coroa de cola quente. Então preparem-se pra correr, tá? E vai ser correria, porque essa 4ª temporada está babadeira. Com as provas clássicas, obviamente, mas muita novidade, tá? Então é isso, gente. A 4ª temporada vai começar agora. Bora conhecer o nosso... Vamos, bora logo começar. E principalmente o nosso grande elenco, os protagonistas dessa temporada. Se falar mal... Tudo muito chique. Vamos ver quem entrou. Eu acho que eu conheço ele. É Cris. Meu nome é Cris, eu tenho 21 anos. Sim, é ele. Eu acho que eu conheço ele do TikTok, gente. Esse querido já apareceu na minha... Não no meu TikTok, no meu For You Page do TikTok. Ai, gente. Cancela os outros. Mas já, gente, não deu nem um bapho ainda na temporada. Já veio o cancelamento? Com certeza, tá faltando uma gay maquiada nesse pódio, viu? Os dias de glória chegaram. Bom dia, boa... AAAAAAAA! Para tudo! Para, 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 para! Para, para, para! Gente, não, meus amores, eu tô muito feliz. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, é sério. Eu vou levar a coroa de cola quente para casa. Linda. Eu fiz assim. Eu sei fazer umas makezonas bares, umas make criativas. Adoro. E por que eu não fiz? Alô. Ai, que inferno, a Dakota, viu? Juro. Faço resenha dos episódios. E falando que eu serei melhor que todo mundo. E agora eu tô aqui. Eu vou ter que provar que eu sou o melhor que todo mundo. Quem é? Que isso? Começou o Halloween. É a Fleura. Passada. Ai, eu tô com frio. Tinha uma frase na minha cabeça que eu ia falar. Só que não saiu nada. Eu fiquei... Ai, eu tava muito frio. Ai, eu falei, ai, eu tô com frio. Ai, eu entrei no dia e falei, né? Na dúvida vai ser mesmo. Justo. Eu produzo vídeo de comédia, humor, coisa do cotidiano. Eu gosto de colocar essas coisas do cotidiano, do dia a dia. Como lavar louça, lavar roupa. As pessoas se identificarem com o meu conteúdo. Se identificou, vai me seguir. Não tá dando certo, porque eu não tô famosa ainda. Mas a gente tá tentando. Bicho, mas tu costurou essa renda? Eu só cortei. Minha avó costurou nas laterais. Então você é modelista? Você não é costureira, mas você faz os bautos. Não, gata. Eu sou costureira, mas é porque, assim, o que acontece? Eu não sabia costurar. Ai, gente, eu sou meio assim também, sabia? Quem costurou a minha roupa do meu aniversário de 20 anos, inclusive, foi a minha avó. Porque não ia ter outra pessoa na minha cidade pra costurar aquilo ali, gente. Um espataquado, um veado de um metro e tanto, com um milhão de correntes em volta. Às vezes é só a avó da gente que ama a gente o suficiente pra fazer uma roupa assim pra gente, né? Olha, tem câmera apontando pra ali. Vamos entrar alguém. Imagina a boca rosa. Eu falo pra gente, você já é rica. A turma pra vários. Ai, tu tá acabando. Au! Estão prontos pra um novo nível nessa... Ai, gente. Gente, era o meu maior medo errar na minha frase de efeito. E eu tô amando que estão normalizando isso. Graças a Deus eu não errei a minha, né? Na minha temporada tinha dois takes. Não sei na quarta temporada, mas a gente tinha dois chances, né? Pra pegar de vários ângulos, assim. Olha só, eu expondo os segredos do Rafa Diz aqui, gente. Ele vai me barrada de estúdio. Não pode mais passar lá, não. Tá tão pronto pro novo nível nessa... Corrida. Não importa o dia que saiu, né, gente? É isso. Vou sentar do lado da Gótica. Eu sou bruxa também. Conta pra gente do seu conteúdo o que isso faz. E, gente, eu amei que a Dakota é entrevistadora da temporada, sabe? Amei que ia botar a drag faladeira logo no começo pra puxar assunto com todo mundo. Eu tô há mais de 10 anos tentando uma carreira na internet. Eu já fiz lives de game, eu já falei sobre coisas muito diferentes. Eu moro numa cidade que tem pouco mais de 10 mil habitantes. Eu sou a única pessoa trans da cidade. Parabéns. E eu ainda sou costureira na cidade. Não tem mais react, gente. É só eu rindo da Dakota. Não tem react, não tem. Eu tenho eloquência na minha fala. Eu tenho uma história legal pra contar. Uuuuuh! Uau! Eu sigo ele! É o Eric Neto, gente. Eu sigo ele. Eu sabia que ele ia estar nessa temporada. Meu nome é Eric Neto. Eu tenho 22 anos e sou de João Pessoa. Ele tentou entrar na temporada passada, naquele negócio que teve antes da minha temporada. Corrida de challenges? Challenge. Batalha de challenge, gente. É isso. Gente, eu não sei porque eu tinha certeza de que ele ia estar nessa temporada. E eu tava certo. Eu faço muitos challenges, né, até hoje em dia. Que foi onde eu comecei, assim, na internet. E aí, com o tempo, fui agregando looks. Agregando aquelas coisas de vlogger que todo mundo faz. Achei que eu ia ser a única que ia entrar com o nome escrito no corpo inteiro. Ah, olha aí. A gente tá combinando looks. Olha ela sendo gente, né, com o nome na roupa. E não com o nome de usuário, igual eu desesperado no ano passado. No episódio que eu fui eliminado ainda. É porque ano passado eu fiz a inscrição pra corrida e deixei em aberto. E eu tenho contato com alguns participantes que me disseram que eu não tinha perfil pra participar. Ah, com certeza. Por favor. Quem falou isso? Quem foi? Então, por favor, quem disse isso? O meu babado é make challenge no Instagram mesmo. Eu já fiz em YouTube também, mas gente, não tenho paciência. Eu também não tenho o Eric, mas tô aqui. Uh, belíssima. Who is it? Mas conta pra gente qual é o conteúdo que você faz, what do you do? Eu sou bonita na internet. Eu também, Hilary. É só isso que eu sei fazer. Eu sou muito truqueira. Eu sempre tive que dar o meu jeito. Se eu quisesse uma roupa, eu teria que ir lá pegar uma roupa, cortar e fazer. Na verdade, eu tenho isso na internet desde 2015. Só que nunca relacionando a maquiagem. Eu queria fazer graça, fazer os outros rir. Porque eu acho que a gente precisa fazer, rir e conquista. E tudo que eu sei de maquiagem, que não é muita coisa, não. Não espera muito. Tá. Eu aprendi sozinha e passei vergonha. Eita, outra misteriosa. Quem é, gente? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e eu tô no Corrida das Blogueiras. Uhul. Eu sou Isabela, eu tenho 25 anos e eu sou de Goiânia, Goiás. Meu objetivo na internet é basicamente ajudar outras mulheres. Pra mim, a gente tem que buscar a espada pra gente mesmo vencer nossas batalhas. Eu amei o penteado dela. Trabalho na internet já há 9 anos. Meu canal cresceu quando eu fui morar nos Estados Unidos há 4 anos atrás. Lá foi. Eu já tinha um canal naquela época, mas assim, não dava nada. Trabalhei na Disney também por 6 meses. Aí gostariam de fazer o Corrida das Blogueiras, gente. Temos, é a Isa. Pelo amor de Deus, se tiver 3 luzes ou 2, na verdade, vamos ficar um com um e outro com outro. Gente, só tem uma luz. A gente tá sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhuma. Duas luzes, dois grupos. Uma luz pra cada grupo. Gente, mas se são duas luzes, tinha que dividir, né? Dá uma luz pra eles ali. Dá pra emprestar luz agora. Tremendo. Pitch as G, entendeu? Ansiedade, mas justamente só de lembrar disso. Nunca interessei esse assunto até hoje. Mas já que já tem um ano e o assunto já morreu, dividir as coisas com coleguinha é ótimo, gente. Sempre bom. Simplesmente atirar da tomada e apegar e usar. Simplesmente atirar. Gente, muita gente falou isso na temporada passada, mas eu não via aquele tipo de reação saindo de mim naquele momento. E também não via saindo aquela reação das pessoas que estavam na minha equipe também naquele momento. Então acho que foi por isso que as coisas aconteceram como aconteceram. Qualquer coisa que eu detesto, gente, que se faz de sonsa. Ser sonsa... Odeio. Agora, gente, que se faz de sonsa... Ai, eu não vi que vocês não tinham nenhuma luz. Ai, ai. Gente, quem é a Nathalie Nery? Santaella Briquet Karadek. Não tem de nada, gente. A minha chegou falando em línguas. Muito chique, amei. A minha é Jade Borges Santaella Briquet Karadek. Jade Borges Cricket Karadek. Gente, é a filha da Karen Bachini. Eu já achei. E eu sou daqui de São Paulo mesmo. Assim, o foco é a maquiagem, com certeza. Mas eu peguei a blogueiragem e coloquei em tudo que eu podia colocar. Gente, eu tô achando essa mina a cara da Karen Bachini. Desculpa se vocês acham que não parece. Mas eu achei a Jade. Não sei porque eu quero chamar ela de Ada. Mas eu achei a Jade a cara da Karen Bachini. Tchau, tchau. Olá, pessoal adivina. Eu sou a Paula Renata, também conhecida com Miss Black Divine. E eu entrei em... O hair. Amor, quem é cruel? Olha o hair da gata. Então, eu falo sobre cultura vistas de negra. Então, tudo desse meio. Falo, moda, beleza. Acho que só falta um. E aí, por favor? Bora arrasar? Meu nome é Rafael Melo. Também sou conhecido como Sarah Vicka. Eu tenho 30 anos. Ele que é aquela drag queen, Sarah Vicka Queen? É, não é? O conteúdo que eu produzo na internet hoje é um misto de maquiagem, lifestyle. Falo sobre causas LGBTQIA+. Afinal de contas, com uma boa gayzona que sou, a gente tem que falar sobre isso. Eu amei o look de entrada dele, gente. Juro. Agora temos 10 pessoas. Olha, a do que essa tá complexa, então. Gente, pelo amor de Deus, eu quero competir no Corrida de Novo. Eu quero uma assinatura do Creative Cloud. Rafa Dias, me diga. É Creative Cloud? Se for essa porra, é cara. Eu tenho que pagar todo ano isso aí. A minha já tá vencendo. Eu quero só assinatura. Pra começar essa ponta edição, precisamos fazer um sorteio especial. Pois é, cadê a urna? Aí lá vem. Em cima da mesinha, tá? Ali já. Vamos começar pelo Eric? Eric, pode pegar a urna. Você tira um delineador de dentro, já mostra e passa pra Elu. Vamos lá, Paula. Já estão presumindo ali as coisas. Já estão presumindo. Na minha época, era lip tint, gente. Eu escolhi o lip tint especial na minha temporada, gente. Comecei o episódio feliz, terminei chorando. Teremos três grupos nessa primeira prova. E importante lembrar que tem uma regra especial. Que só você te casa mais a vez. Segredinho nosso, tá? Eles vão ficar aqui sem saber, tá? Porque é isso. Eric, você é o líder do grupo 1. Pode começar escolhendo um integrante no seu grupo. Tá padrão. Paula, grupo 2. Pijaminha. Cris Brasi. Olha, que luxo! Dakota, pode fazer a sua escolha. Eric, de novo. Ele. Arrasou. Jati. As cruelas. E aí, Dakota? Minha irmã negra de peruca. Hilary. Arrasou. Ai, eu sobrei, né? Eu juro que se fossem grupos de três na minha temporada. E eu... Sério. Olha, eu não acho que ninguém fez por mal. Até porque, né? Alguém tinha que sobrar. Fez sim. Aquelas. Não tinha que sobrar, não. Essa é a invenção do Diva da Depressão. Porque na minha temporada tinha dez pessoas divididas em dois grupos. Aí não sobrou ninguém, entendeu? Culpa do Edu e do Phoebe. Eu posso reclamar com eles. Acaba pegando num lugar muito difícil pra mim. Porque eu já tenho histórico com isso. Mas já, mulher? Eu era sempre a última. Bom, a resposta vai ser na prova. Isa, você sobrou. Você ficou por último. Então você escolhe qual grupo você quer ir. Da Dakota. Essa primeira prova da quarta temporada de Corrida das Blogueiras consiste na entrega de um fashion filme de 30 a 40 segundos. Ai, que trabalho! Gente, se vocês tivessem um tanto de trabalho que dá pra fazer fashion filme... Por isso que nem todos os meus lutos do Jordan tem. Tô feliz que eu participei na temporada passada e não desse, viu? Queremos um foco, assim, na maquiagem. Mas aí, vocês são bons de edição. Que a gente sabe que precisa entregar edição também. Se eu for ser bem sincera... Lá vem. Tô extremamente feliz com o meu grupo. Só acabei escolhendo uma pessoa que achava que podia me ajudar. Que é a esposa lá do Leonardo, a Zilu. Depois, meio que... Gente, eu odeio a Dakota. Eu sou pra vocês. Agora a gente vai contar pra vocês aquela regra, aquele segredo que eles não tão sabendo ainda a respeito da prova de hoje. Mas vocês aí de casa vão saber, porque pra vocês a gente vai contar. A Isa acabou sobrando, ela não foi escolhida pra nenhuma das equipes. No caso, ela escolheu a equipe para a qual ela queria ir, tá? Esta pessoa, segundo a regra aqui desse episódio, ela está imune. Ou seja, se o grupo dela perdeu o TikTok, a Isa tá salva, gente. A Isa, a Borges, já está garantida no próximo episódio de Corrida das Blogueiras. Gente, juro pra vocês. Se ela soubesse disso, a paz que ela ia estar, assim, a paz interna, juro. Gente, vou falar pra vocês, pelo menos pra mim era uma perturbação emocional não saber se ela ia estar no próximo episódio ou não, juro. E vamos pra prova! Já tô agoniado que só tem um fundo branco ali, gente. Ah, não, gente. Tem outros fundos ali. Com a campanha Colortrend é Trend da Dona Avon. Esse lápis é muito bom, gente. Só a gente tem delineador. Ai, arrasou. Eu, olha, Avon, te amo. Mas tem um delineador dessa linha, que é um delineador metálico prata. Que juro por Deus que se eu estivesse lá fazendo uma prova e eu caísse com esse delineador, olha, o flop ia vir aí, viu? Na minha opinião, o sommelier de Avon, quem se deu bem foi quem pegou o lápis. Mas vamos ver o resultado final. Vocês acham que não precisa ser todo mundo? Não precisa. Eu acho que vai dar muito trabalho. Eu sinto que a gente tinha que tentar. O problema é que se a gente... Eu amo que ela tá imune. Ela nem sabe, mas ela que tá diferente. Muito tempo, quatro pessoas que não conseguem entregar um produto final legal. Mas a gente vai entregar, dá tempo. Gente, sabe o que eu acho? Se eu estivesse na equipe de quatro e não precisasse produzir todo mundo, produzia só duas, entendeu? Porque também se deixar uma pessoa só pra o resto inteiro da equipe produzir, ficar fazendo as mesmas coisas em cima da outra, dando opinião, dando pitaco, assim... Em situação de tensão, eu acho que já não ia dar bom. Sabe aquele negócio de que numa panela só um, mexe a colher? Se mexer dois, já não presta receita? Eu não sei, eu sou meio assim. Aí é só a gente só precisa formular isso. Se a gente for pro flop, o que acontece por causa disso? Ai, amiga, se a gente for pro flop... Aí você fica. Gente, se eu estivesse na equipe da Sarah, botava ela sem camisa, botava uma roupa aberta assim, fazia uma maquiagem colorida, entendeu? Porque gay na internet, vê um padrão da like, entendeu? Então o engajamento da campanha já era garantido, né? O fashion filme eu não sei, mas o engajamento era garantido. Cara, eu já imagino um vídeo com transições, um vídeo, sabe, bem produzido, entendeu? Eu acho que a gente precisa focar muito em fazer a make, tirar a make, isso leva tempo, entendeu? O Victor, é Victor o nome dele? O Vrazi, só lembra do sobrenome. Tem um ponto muito importante, esse negócio de botar a make, tirar a maquiagem, botar a make, tira a make, botar a make, gente, muito tempo, muito tempo mesmo. Então se a gente fazer assim, você sai, eu ia fazer a make que você for. Então nessa parte, a gente tem a hidratação. Eu gosto, gente, eu gosto. Tô achando que eles são os que mais tão concordando, o último grupo. Gente, vocês conseguiram pontos de espelhos aqui? Eu peguei um só. Não, tem um nicho, amigo. Tem no nicho, amigo. Nossa, só um, eu acho. Roubaram, hein? Roubaram, ok? Eita! Palhaçada de primeiro episódio, tem que ter um seguro-assalto. Diva Depressão, vocês precisam dar um seguro-assalto pros participantes, entendeu? Todo primeiro episódio é um furto, é um roubo. Que que é isso, gente? Que mãos leves são essas nesses elencos? Pegou o meu estelho? Eu acho a filha da Karen Bacchini chique, gente. Ela é muito visualmente fashion. Dá sim, vai. O que quer que eu faça? Não dá rola. A questão da narração, aquelas palavrinhas e tal, não deu. E... confusão. Calma. Calma, não me estressa. Como que corta? Qual que é a tecla que corta no Premiere? Não, precisa editar. Claro que precisa. Qual que é a tecla? Só fala. A chulera lá, Lona. Ela não fica de má vontade comigo. Só fala. Tá, o que que custa? Gente, não briga. Por que que na minha temporada não tinha Premiere? Rafa Dias? Não, sério. Na segunda temporada tinha, na quarta temporada tinha. O que que eu sei usar Premiere? O que que eu recebi na minha? Desça a base, desça a base. No Premiere corta no C, amor. C, no C. Aprendam aí vocês, na quinta temporada. Se ainda tiver Premiere. Que na minha eu fui sedento, achando que ia ter pacote Adobe. Sabendo tudo, não tinha. Não uso na hora de esquecer. Don't fight, don't fight. Ah, mas fica foda, né? Tipo, eu tô tentando fazer e ela não me ajuda. Ah, tudo dá pra editar. Mas aí na hora de fazer, ninguém faz, né? Mulher, se tu não conhece, tá aí pra quê? Desdivis. Gente, calma. Eu escolhi estar no seu grupo. O que que você tá falando? Eu que não fui escolhida. Eu escolhi estar lá. Eu propus da gente organizar o nosso tempo. Assim que eu falei, já falaram que não, que não tava legal. Tudo que eu fui falando, assim, as pessoas foram contra mim, sabe? Falaram o que, gente? Eu nem entendi. Pegar o charrinho da coleguinha, né? Muito bom. A gente não tá fazendo uma prova. Gente, calma. Eu vi que em alguns momentos a Isa tentou assumir esse papel de líder do grupo. A Dakota, como a pessoa que escolheu, que formou o grupo, ela tava aberta, tava dando ideias e absorvendo todas as ideias. Eu acho que foi uma liderança legal. Gente, nessa situação em particular, não tô do lado de nenhum das duas, né? Nem pro Tyson, então não. Porque eu não entendi de porra, né? O que que aconteceu? Tô preocupado em ficar. Uau! Uau! Ai, meus amores! Meu Deus, a Karen. Olha a roupa da Karen. Falta apenas mais uma hora de prova pra vocês. Não, olha... Tavam brigando aqui as duas, mas assim, elas não vão brigar, vai dar certo. Porque a Hillary já falou que a Elu e a Isa estavam brigando. O que que elas brigaram, gente? Qual que era a discussão? Se a discussão branca, que seria azul. Ih! Meu Deus, Nathalie. Isso, os padrões. Poloíssimo agora. Eu não tô nem aqui. Ai, gente, que discussão chata. Não mais chata do que a da minha temporada, mas... Mas na minha temporada eu tava preso lá. Eu acho que eu vou pular um pouquinho aqui. Eu amo fashion e amo filme. Então, assim, pra mim, essa prova é pra mim. As expectativas das minhas estão altíssimas. O bom é que a gente não precisa perguntar nada. É. Então... Tudo bem, Rafael? Tudo bem, você. Você não era drag? Ficou com medo de vir montada? O que que aconteceu? Não, na verdade, eu quero usar o meu lado drag estrategicamente. Então é menos drag do que bora. É, porque na verdade, assim, eu enfrento dificuldade, às vezes, de não conseguir fechar público as marcas. Porque eles acham que eu só entrego em drag. Dá preguiça se montar pra fazer publi, né? Eu sei como é que é, Bih. Vamos fazer algumas cenas mudando. E aí, depois a gente já grava no tripé. Não, já começa de toda parte que tem elas. Qualquer coisa, a gente exclui isso daí. Calma, calma, calma. Eu odeio quando eu tô fazendo alguma coisa e alguém tá no meu pé falando atrás. Que agonia. Ainda mais editando vídeo. Passar rápido desse jeito. A gente podia ter feito no celular, né? Pensa mais rápido. Ai, tá tudo. Ficou bom, viu? Claro que tá. É um monte de take aleatório, rindo que nem umas trouxas. As pessoas começaram, ah, mas a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Eu fiquei, tá, vamos agregar ideias de todo mundo. Vamos tentar fazer uma coisa legal e não. Tá, por que a gente não pode entregar com menos de 30 segundos? Não adianta você ficar fazendo cara feia. Calma, gente, não briga. Agora não é hora de brigar, a gente não tem tempo pra brigar. Por que você não tem tempo pra brigar? A gente pode falar uma coisa, se ela tivesse escolhido uma outra equipe, essa equipe ia estar, assim, amarrada 100%, acho que não. Mas não ia estar tão desamarrada, assim, não. 5 minutos faltando, hein? Vai fazer a gente passar vergonha logo no primeiro episódio, filho. Ai, não, de novo não, gente. Tem que ir. Ai, gente, ainda bem que não sou eu lá, juro. Ai, eu tô muito nervosa. Tá, olha só. Calma. Olha aqui pra mim. Calma. Olha aqui pra mim. Tá. Respira. O Rafa, no final, me pegou, assim, no braço e falou, calma, que eu tava, tipo, treinando muito. Eu tava desesperada. Oh, bichinho. Cara, você me atrapalha, para de gritar no ouvido, poxa. Vai, por favor. Eu acho que o grupo da Dakota vai pro vlog. Eu acho sim. Porque é pela cara dela que eu tô saindo, gata. Não, não deu muito, não. Eu tô me sentindo envergonhada, eu tô me sentindo frustrada, tô me sentindo com raiva. Ben, there, done that. Eu só, tipo, não tenho vontade. Mentira, eu tenho vontade de chorar sim. A gente chora na hora do confessionário. Que é a hora que a gente tá ali de frente pro produtor, entendeu? Lá no QG, assim, tá toda desgraça do mundo acontecendo em volta da gente. Mas ainda não vou chorar, não. Agora, lá na frente do produtor, amor. Ai, Dakota, já estive nessa posição. Salvos estaremos, porque conceitualmente e acho que visualmente, tá bacana. Agora, se cumpriu tudo, salvo jurado. São outros 500. Gente, a produção da Dia merece ser, assim, o céu por fazer isso bem em todo episódio. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso elenco fixo de jurados. Começando por ela, Karen Bachini. Não, mas a Karen foi o momento, gente. Olha. Esse look da Karen. A nossa vovozinha, Lorelai Fox. É, Miranda Presley. Ou seria a épica? Eu ia falar que tava meio Karl Lagerfeld. Ela. Nada. Mas eu amei. Viva. Viva. Linda, linda, linda. Além das nossas juradas fixas, pode entrar na quarta temporada de Corrida das Blogueiras, Arlindo Grund. Todo bem arrumado, gente. E o de preto e branco, vamos. Sejam bem-vindos ao palco principal, elenco da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Pode entrar, pessoal. Gente, esse palco da quarta temporada ficou chique. Tô. Agora chegou o momento da gente ver os fashion filmes de vocês. Primeiro a gente vai ver o fashion filme do Grupo 1, composto pelo Eric, pelo Rafael e pela Eli. Mimos. Eu gostei muito das poses, assim, não desses clothes, assim, mas esses takes aí, tá vendo? Gostei demais. Não sei se o começo ficou muito fashion filme, mas esses takes do meio, também fashion filme, sim. Esse tipo de takes, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Agora a gente vai ver o fashion filme do Grupo 2, composto pela Paula, pela Jade e pelo Cris Vrazi. Oi, meninas. Ai, gente, que chique. Lifestyle. Amores. Eu acho que eles vão levar. Eu acho que eles vão levar. Eles vão reclamar desse narrado, mas o que a gente pensa na hora é diferente do que sai, tá? É um ASMR, gente. Esse último take aí que eu não entendi muito. Gente, eu acho que o grupo da Dakota vai pro flop. Eu vou ficar muito desesperado até a semana que vem, e eu vou ficar devastado se a Dakota sair do programa. Eu quero saber da Isa, porque Isa, você não foi escolhida pra nenhum grupo, mas você escolheu o seu grupo. Então como que foi pra você ser a quarta integrante de um grupo que talvez não teria te escolhido de início? Eu acho que com certeza eles não teriam me escolhido, porque eu não me senti ouvida no grupo. Eu dei muitas e muitas e muitas ideias. Acho que vocês não têm nem tempo de programa pra passar tudo que eu falei. Ela dava muita ideia, a gente negava. Ela dava ideia, a gente negava, porque era a ideia ruim. Eu me arrependi de ter escolhido o grupo. No depoimento eu falei que eu tinha escolhido esse grupo, porque eu achei todo mundo muito incrível. Eu falei bem de todo mundo no depoimento, e falei que cada um tinha um talento que ia se complementar. Eu achei que eu ia ser uma boa adição, mas eu acho que eu não fui. Isso aconteceu mesmo, Elu? Eu discordo, porque a gente veio pra mesa pra ler o briefing, e a gente começou a conversar, a ter ideias e tudo mais. E quem tava realmente sempre discordando era ela, ai não, mas eu não quero isso, ai não, mas eu não acho que tem que ser assim. Enquanto nós três tavam numa sintonia legal, a gente tava levando a ideia, vamos fazer tal coisa, expandindo. Fazendo um brainstorm mesmo ali na hora pra tentar encontrar o conceito. E se tivesse tido uma liderança, talvez a gente tivesse elegido uma das quatro pessoas pra ser o líder do grupo. E aí você também não sentiu essa vontade de se impor, acabou que ninguém quis tomar esse cargo. Eu devia ser uma ditadora mesmo já, e combinaria melhor com o meu personagem, né? Eu acho que todo mundo ficou nessa coisa de ser legal com todo mundo, eu vou ser bem sincera, eu me arrependo 100% disso. Gente, se você aí que tá assistindo, quiser participar de uma temporada do Corrida, você chegar lá, você quiser ser legal, não seja. A gente teve um problema bem grande de, desculpa, eu pensei em inglês, time management. Sim. Ai, boyolas pensando, pensam assim. Ferenciamento do tempo, e o final acabou ficando muito mais longo do que precisava, acabei pagando um peitinho que eu não queria. Mas eu acho que ficou bem mais divertido e bem mais polido do que eu imaginei que ia ficar, porque a gente ficou bem corrido. Eu posso falar? Ela tinha falado da questão do tempo, que foi o problema. O problema, a primeira coisa que eu falei quando a gente entrou foi a questão do tempo. Eu falei pra gente dividir certinho o que a gente ia fazer, e não foi aceito também. Foi sim, não é que não foi aceito, é que não adianta você falar, a gente tem 15 minutos pra definir o conceito. O conceito não está definido, não dá pra gente seguir em frente sem ter uma coisa. A única coisa que você fez foi ficar pressionando no ouvido de todo mundo, falar vai gente, vai gente, vai gente. Começou a mexer em tudo, ficou ao redor de todo mundo pressionando, tanto na maquiagem, quanto na edição, que nem tinha material pra editar. Eu peguei o vídeo pra editar com menos de 10 minutos no final da prova. Isso é um grande problema, gente. E aí, tipo, eu consegui editar o que deu. Eu posso falar? Poderia nem ter entregue o vídeo. Eu fiquei irresponsável pela parte da gravação, e eu poderia ter esperado elas se maquiarem, e ficado lá, esperando. Eu peguei o computador, a câmera, o tripé, a luz, eu montei tudo sozinha, eu peguei o computador pra tentar aprender, só que não ia dar tempo. Eu falei pra ela, não faz sentido. Falar uma coisa aqui pra vocês, meus amores, Premiere se aprende. Três meses, assim, foi o que eu estudei antes de postar o primeiro vídeo de estar em Premiere no meu canal. Pode ser que eu aprenda devagar? Pode. Mas também não foi em duas horas, né, pra uma prova de corrida das vlogueiras. E a Lu ficava o tempo todo, não, você tá me apressando, não, não é assim. Tanto que, ah, foi uma bosta. E a da cota não falou nada, ela só ficava calada olhando. Eu vou defender a Isa nessa, porque ela realmente foi proativa. Na hora de fazer as ideias, a gente realmente bateu a cabeça. Mas na hora de fazer, ela realmente tava colocando a gente no tempo. Vai atrás disso, vamos tirar a maquiagem. Foi o que eu falei pra vocês. E isso eu acho que eu ia admirar. Foi caótico, até teve atrito. Porque eu perdi um pouco a paciência. E quem não perderia? Quem leva a vitória nessa primeira prova do Corrida das Vlogueiras 4 são vocês. Parabéns. Parabéns. A música Royalty Free no fundo. Essa prova. E tô muito feliz que eu não saí como a louca, que tava delirando, super confiante. Foi um dos melhores resultados de todas as temporadas de Corrida das Blogueiras. Foi mesmo. Então a gente precisa que vocês decidam entre si um vencedor pra poder levar uma vantagem na próxima próxima. Gente, o Vraze entregou muito na edição. Eu acho. Eu pensei que vocês iam falar, nós sempre damos vantagem, mas hoje vamos dar dinheiro. Eu, participando do grupo, votaria pra entregar pro Vraze. Porque a edição conta muito, muito num fashion filme, gente. A gente escolheu o Cris pra ter a vantagem, porque a edição dele ficou perfeita, perfeita. Todos de acordo com a decisão. Sim. Parabéns Jade, parabéns Paula e parabéns Cris. Na semana que vem a gente tem uma vantagem pra você na próxima prova. Muito obrigado. Já quero saber o que é, gente. Eu tô fofoqueiro. Já temos a nossa decisão, né? Sendo assim, o grupo que se salva e ganha uma próxima chance na semana que vem de competir aqui na quarta temporada de Corrida das Blogueiras. São os meninos, as gayzonas. É o grupo do Eric. Parabéns, meninos. Ai, gente, tenho uma simpatia pelo grupo deles. Tenho uma simpatia pelo grupo deles. Nossa Senhora dos Viadões estava por nós e o vídeo ficou bem redondinho. A gente tinha uma ideia boa, né? No final das contas, a ideia foi muito boa e mal reproduzida. Eu tô um pouco mais confiante, porque como foi a primeira, a gente tava ali em muita emoção. Ninguém queria ir pro primeiro flop. Tô muito animado pra próxima semana. Eu amei a Eli, entendeu? Todo mundo. Ai, tô assim, emocionado. Eli, tô muito animado pra próxima semana. É isso aí, vejo vocês semana que vem. Já era o combinado que o grupo todo fosse ao flop, né? O grupo que não vencesse essa prova. Mas a gente guardou um segredo de vocês. Isa, você foi a pessoa que não foi escolhida, tá? E a gente definiu com o público que a pessoa que ficasse por último nas escolhas estaria imune. Então a gente se vê na semana que vem. Você teve a sorte e o azar de ficar por último, mas eu acho que os conselhos que todos deram aqui também valem pra você. Eu vou levar em consideração o que os jurados falaram. Se tiver alguma outra prova em grupo, talvez ouvir mais, aceitar mais. E só focar no grupo mesmo. Sendo assim, na primeira prova do flop dessa quarta temporada, temos Dakota, Hilary e Elu. E a prova do flop é uma prova de reprodução de make de ninguém mais, ninguém menos que Karen Bachini. Nossa querida jurada Karen Bachini... A Hilary tinha dito que não tinha muita experiência com make, se não tô enganado, no vídeo da inscrição. Com a sensibilidade e precisão de traço possível, tá? E simetria também. Dakota, eu sei que tem experiência com make. E que Elu, eu imagino que tem, que ela chegou com uma fata belíssima hoje. A gente vai dar 30 minutos pra vocês fazerem os dois olhos de vocês. 30 minutos é muito pouco! A prova do flop com a Dakota, nem com a Elu, é um pouco difícil porque eu acho que a gente se aproximou mais. Eu não queria estar nessa posição e me sentir tão perto da eliminação sem nem ter conseguido mostrar o que eu sei. É horrível, gente. Tá no flop, é horrível, horrível, horrível. Competidoras posicionadas para a execução da primeira prova do flop dessa quarta temporada. Tem alguma dica, amiga, pra elas? Olha, amigo, o planejamento é tudo nessa hora. Planejamento. Te falar, viu? Quero ver vocês fazerem aí, ó. Eu não tô no flop. Mas devia estar. 30 minutos, vamos colocar no telão as fotos. Produção, por favor. Valendo! Amor, já tinha ido embora. Amor, meia hora pra um delineado desse tamanho. Olha, eu pegava a minha malinha da Avon, fechava. Muito bom participar. Muito obrigado, meninos, pela oportunidade. É isso aí, estou indo. Tchau, tchau! Na tela, a gente tem dois exemplos, né? O olho aberto e o olho fechado. Porque como a gente quer que fique esse delineado na hora que abrir o olho, né? E na hora que fechar também, isso é muito importante. Mas mais importante é na hora que o olho tá aberto, gente. Que o formato do olho de toda pessoa é diferente. Inclusive, você pode adaptar formatos na pálpebra pra quando você tá com o delineado aberto, ele ficar igual o de outra pessoa e fechado, acaba ficando um pouquinho diferente. Mas isso é mais pra quem tem pálpebra caída. Não sei se alguma das pessoas que estão no flop tem. Eu tenho. Gente, pior que eu gostei do delineado da Hilary. Ela falou que não tinha experiência com maquiagem. Mas o delineado dela tá muito bonito. Não sei se tá igual da foto, mas tá muito bonito. Tudo que eu fazia num olho, eu copiava no outro. Então, minimamente simétrico, eu acho que vai ficar. Gente, eu ia fazer um olho só e a senhora lá... E ia chegar assim. Eu acho que eu acabei... Ai, começou a limpar, meu Deus. Nervoso. Ai, Dakota fica, mulher! Falta um minuto, gente. Eu tô arrepiada, gente, juro. Meu Deus, como eu amo esse reality. Eu tô agoniado, por favor, acabou. Aaaaaah! A prova era de precisão e eu tava tremendo. Coitada da Hilary, porque a bichinha tá chorando. E eu sei o quão emocionalmente perturbador é. Mas, pelo amor de Deus, ela é intacta lá no palco. E aí, no confessionário, já chorando. Ai, gente, muito eu na minha season. Equilíbrio emocional zero. Eu acho que eu não fui tão precisa. E eu acho que não tá igual os dois lados. Foi ok. Fácil, fácil não foi, mas... Dentro do que eu esperava, a minha expectativa era que fosse muito mais difícil. Quando tem três pessoas e uma só vai ser eliminada, eu espero que eu não seja a pior. Não sei se não foi a melhor, mas pelo menos eu não fui a pior. Vamos receber, então, no palco principal, as três blogueiras que fizeram a prova do flop dessa semana. Elas estão vindo do lounge das blogueiras. Pode entrar Dakota, Hilary e Elu. Devolvam a peruca da Dakota. Que continuidade do quê, Rafa Dias? Eu quero a Dakota de peruca. Nós tínhamos três critérios, tá? Precisão, simetria e similaridade. O quesito precisão, conforme foi analisado detalhadamente aqui pelas juradas, nenhuma das três cumpriu. Porque os traços estão borrados, os traços estão meio tortinhos. Então, a gente não vai nem considerar, porque realmente nenhuma das três conseguiu executar a precisão. O da Hilary ficou muito bom. Mas teve uma competidora, vocês três, que conseguiu trazer simetria e similaridade. Dakota, você foi a melhor. Ai, meu Deus! Dakota, gente! Eu tô tão feliz que a Dakota não saiu! Na verdade, as três entregaram bastante, né? Não é fácil fazer um delineado gráfico nesse... Ainda mais se reproduzir um delineado que já tá pronto, né? E levando em consideração todos esses quesitos, infelizmente, quem deixa a competição hoje... Quem será a primeira eliminada da quarta temporada de Corrida das Blogueiras? Eu não sei! Você descobre na terça-feira da semana que vem! Acabou! Gente, então, assim, a respeito das eliminadas, eu sou até de fone e tudo ainda pra comentar aqui sobre esse finalzinho. Eu fiquei muito em dúvida se quem seria salvo seria a Hilary ou a Dakota, mas a Dakota foi salva, graças a Deus! Mas numa das fotos, tava aparecendo que o delineado da Elu tava um pouquinho borradinho. Não sei ainda se ela ou Hilary será eliminada, mas enfim, gente... É sobre isso do Corrida das Blogueiras, não é mesmo? É sobre ficar com o coração na mão até a semana seguinte. Vou tirar os fones aqui pra eu terminar o react e me despedir de vocês de uma forma mais interessante. Ai, gente, então é isso. Esse foi o meu react do primeiro episódio da quarta temporada de Corrida das Blogueiras, né? Eu tô extremamente feliz pelos meninos. Eu tenho absoluta certeza de que essa temporada vai ser um sucesso maior ainda do que a temporada anterior foi. Eu adorei o jeito que eles escolheram o elenco, né? Pra esse feeling novo da temporada. Que pela primeira vez eu sinto que talvez é uma coisa mais fashion, né? Que era uma coisa que a gente já tava, assim, desde o teaser esperando. E é isso. Meus parabéns pros meninos. Pra quem ainda não foi lá assistir e prestigiar o trabalho dos meninos no canal deles. Pelo amor de Deus, né, gente? Youtube.com barra de depressão. Vamos deixar muitos likes, muitos comentários, compartilhar com os amigos. E se vocês quiserem, posso trazer os próximos episódios, né? Os reacts dos próximos episódios aqui pro canal. Sempre vai sair alguns dias depois do episódio principal. Porque vocês têm que assistir lá primeiro, né, gente? Mas se vocês quiserem, eu posso continuar gravando as minhas reações, assim, em primeira mão, né? Igual eu fiz aqui no vídeo de hoje. Mas só se vocês quiserem. Senão eu vou continuar prestigiando, assim, só no off mesmo. Comentem aí embaixo se vocês querem mais directs, assim, aqui no canal ou não. Esse vídeo já tá enorme, provavelmente já tá com mais de uma hora. Então não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, aquele blá 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 de sempre. É isso, gente. Um beijo, amo vocês. Fiquem com Deus, entendeu? Eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje, gente. See you! Eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje.